Transmissão ruidosas, sem definição, sem estabilidade, sem confiança, sem som, com ruídos estranhos, sem tecnologia. Você não pode pagar um valor alto por um serviço ruim. Procure quem entende do assunto. Natal Live HD, transmissões límpidas e em altíssima qualidade em Full HD ou 4K, sem ruído e com definição por um valor justo, com equipamentos de última geração. Não deixe de ter o melhor, com a tecnologia mais avançada, em tempo real, sem atrasos e delay. Na sua Smart TV, no seu celular, no seu tablet ou TV Box. Ligue agora e veja a diferença. 84 988-5995-96 Natal Live HD, um show em tecnologia. 888-5995-96 Obrigado.